Valeu pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo E hoje sim, meus amigos, com um vídeo de Granny Multiplayer Que já recebeu várias atualizações aí, na verdade umas duas ou três Desde a última vez que eu trouxe aqui pra vocês no canal Já chegou várias coisas que eu vou estar comentando com vocês agora no começo desse vídeo Que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Porque a partida que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Eu gravei ela antes de fazer essa intro, porque tava muito difícil de gravar o jogo Porque os servidores estão lotados, então tava muito difícil de achar a partida Pra poder trazer pra vocês, então eu acabei que... Eu gravei a partida primeiro, tá? E... Eu trouxe pra vocês a partida já, que eu já joguei Mas eu vou fazer a intro agora depois, tá? Tô ajustando o volume aqui Então vamos lá, galera, seguinte A versão que eu tô jogando hoje aqui é a versão mobile Se, meus amigos, o jogo agora está na Google Play Store, tá? Obviamente o nome do jogo na Google Play Store não está como Granny Multiplayer Por causa da questão de direitos autorais, né? Está como Cursa de House Online Acho que é isso, o curso é de House Multiplayer, tá? Mas eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês baixarem Já estão na Google Play Store grátis, gratuito pra todo mundo, tá? Porém, o jogo está enfrentando um problema gravíssimo Que é o problema de servidores lotados Como os desenvolvedores estão fazendo isso aqui grátis Do bolso deles, eles estão custeando tudo Eles não têm dinheiro pra investir em servidores maiores Manter um servidor online, pra muita gente, custa dinheiro, tá? Então, por isso, eles pedem ajuda no Patreon deles Que eu vou estar deixando aí na descrição também, tá? O Patreon deles é R$7,50 Eu ajudo desde o começo do projeto Desde a primeira vez que eu trouxe aqui pra vocês Mas só a minha ajuda não conta, né? Precisa de mais gente Então se você que está assistindo agora curte Granny E esperou sua vida toda, assim como eu, pro Granny Multiplayer E quer que esse projeto vai pra frente Cara, ajuda esse cara a contribuir no Patreon deles lá Porque eles precisam disso pra poder aumentar os servidores da Google Play Store, né? Pra mais gente poder jogar Acho que atualmente, eu acho que só 20 pessoas conseguem jogar por vez Então é muito pouco Toda hora você entra aqui, você não consegue jogar Essa versão que eu tô jogando aqui no celular aqui É a versão 1.1.1 Que é a versão mais recente de Granny Multiplayer, tá? É a que tá no celular, no smartphone Aqui em cima nos nossos sistemas aqui O que há de novo, tá? Essa versão aqui do dia 18 de novembro de 2003 agora A versão de PC, a última, foi do dia 30 de outubro Saiu ali perto do Halloween Mas essa daqui tá com mais coisa que naquela lá não tem Naquela lá, pra vocês terem ideia, na do PC Você tá com aquele fantasminha como skin dos personagens Nessa daqui, os nossos personagens já tem uma skin própria Vocês vão ver aí eu jogando Os outros que tão jogando ali comigo Eles têm uma skin, é uma skin padrão No começo pra todo mundo tem como personalizar ainda, né? Não tem como cada um ter uma roupa ali Mas já é uma skin, né, mano? Em vista daquela primeira lá que só tinha Só um fantasma e agora nós temos uma skin Isso é muito bacana, tá? Então vou ler aqui pra vocês aqui Esse patch notes aqui dessa versão de celular O que tem de novo Foi adicionado Granny Com inteligência artificial versus players Tá? Que tá em fase experimental Que é o seguinte Você pode entrar agora na partida E colocar pra todo mundo que tá ali jogar como survival Contra uma Granny NPC Contra uma Granny computadora ali Que ninguém vai controlar Acho isso muito bacana também Uma experiência diferente Foi refeita, né? A interface do jogo Vocês vão ver em game aí Agora a animação pra baixar Quando você abaixa Ele tá mais suave Isso daí não interfere muita coisa Né? Pra maioria das pessoas Foi adicionado um item de preview no shop Que eu já vou mostrar aqui pra vocês já Já tem algumas coisas ali no shop ali Que dá pra você ter uma ideia de como que vai ser Né? Foi consertado vários bugs Daquela versão anterior Que eu trouxe pra vocês no canal Adicionado uma opção de FPS Que eu achei sensacional Porque muita gente às vezes pode enfrentar Um problema no seu smartphone No seu tablet Ou até no PC Se o PC for um pouco fraco Por causa da questão dos FPS Então agora tem como você selecionar Se você quer ser 100 FPS 120 Então muito bom isso Eles reduziram o alcance Da kill ali da Granny Então ela não consegue mais te dar aquele dano Quando você tá Em algum lugar escondido Isso daí eu achei também Muito bom E o que vai vir de novo Na versão 1.2 Que eu ainda não sei quando vai lançar Vai vir Definitivo A Granny Inteligência Artificial Versus Play Já Com tudo arrumado Já vão ter optimizado isso Vai vir coisas pra comprar Dentro do jogo Um sistema de autenticação Que eu não sei o que é Novos mapas Acho que na próxima versão Nós já vamos ter um mapa exclusivo De Granny Multiplayer E o que mais Vocês sugerirem Que eles colocaram ali Então muito bacana mesmo Os caras estão fazendo um trabalho Sensacional Tá Cara Vocês vão ver eu jogando Aqui eu vou mostrar pra vocês Essa opção aí Que falaram ali É No caso Aqui do FPS Que a gente tem como mudar 30, 60, 120, 144 Tá E aqui embaixo Nós já temos um preview do shopping Tá Não dá pra fazer nada aqui não É só um preview mesmo Mas ali nós temos Algumas coisas Que eu acho Que São personagens Que a gente vai poder selecionar Pra poder jogar Em cada partida Ok Eu acho que é isso Não sei se é uma skin Pra gente Ou se a gente vai poder Colocar ali pra jogar Contra o Grandpa Na casa E colocar Um estilo do Grandpa Eu não sei como é Que funciona isso daqui Mas tá aí O shopping Tá Eles já adicionaram Já um preview Já pra vocês Já pra vocês terem ideia Mais ou menos Do que Do que dá pra Pra colocar E Ó Quando vocês entram Tentam entrar numa partida No mobile Sempre aparece essa mensagem aqui Servidor lotado Por favor Espere Tente novamente Apoie-nos no Patreon Para minimizar O erro Ou seja Você apoia os caras No Patreon Pra você poder Minimizar isso E o servidor Entrar direto Aí a questão Dos anúncios Vocês estão vendo Esse anúncio Que me incomodou Bastante Durante a gameplay Que está aparecendo Em cima de mim Eu vou até passar Isso para os desenvolvedores Com feedback Durante o vídeo Eu vou falar melhor Mas os anúncios São necessários Eles tem que colocar Porque eles estão Tentando arrecada Dinheiro Pra poder Comprar servidores maiores Então enquanto o Patreon Deles não dá certo O pessoal não apoia Bastante Eles tem que conseguir Renda de alguma forma Tá galera Então não adianta você Ficar reclamando Tem anúncio Anúncio aparece na tela É ruim Cara você Quer que os caras Fazem o jogo Pra você De graça Que roda no seu smartphone Que o gráfico Tá bom Que o ping Tá bom Mas você não quer Ajudar em nada Aí fica um pouco Difícil Ok galera Então se você Me assiste aqui no canal Se você É da comunidade Se você curte Grande Se você acompanha Desde o começo Eu espero que você Não seja uma dessas pessoas Que só quer o jogo Impecável Sem ajudar em nada Nós temos que ajudar Nós somos a comunidade Eu e vocês E o resto do mundo Que acompanha a Grande Tá Então Eles contam com o seu apoio Cara Ajuda da forma Que você puder Divulga Se você curte jogar Joga Mesmo com anúncio Porque os anúncios Estão gerando renda Pra eles E é isso galera Vamos pra cima E vamos fazer Esse projeto Dar certo Porque tá bacana demais Então é isso galera Já falei demais Mas eu tinha que falar Isso no começo do vídeo Se você for novo Aqui no canal Já se inscreve aí Deixa o seu gostei No vídeo Pra saber que vocês Estão curtindo E querem ver mais Grande Mutiplay Que é mais conteúdo Pra trazer mais coisas Pra vocês aqui Diariamente Comenta aí Ao longo do vídeo Ou no final O vídeo que vocês acharam E fiquem agora Com a partida Que eu joguei aqui De Granny Mutiplay Que foi sensacional Vocês vão ver aí Tá Então Bom vídeo Boa Acho que eu vou criar Meu próprio lobby Tá Vamos lá Create lobby Vamos lá Ele é o games Ver se eu consigo Fazer uma galera Entrar aqui Pra poder jogar Com eles Tá gente Aí aqui Nessa parte aqui De criar lobbies É até bom Que dá pra mostrar Aqui pra vocês Eu posso selecionar A dificuldade Da sala Tá No caso Normal Posso colocar Até no extremo Ali Eu posso colocar Granny Com inteligência artificial Que daí eu já posso Até dar um start game Ali se eu quiser E eu posso colocar Dark mode Ou deixar normal Eu vou deixar Normal mesmo Essas opções Aqui embaixo Que são o que Gente Isso aqui é novo Ó Ó Isso aqui é novo Tá Ok Tem umas opções ali Se entrasse mais uma Acho que já tá bom Start game Vai Start game Comecei Comecei porque senão A galera começa a sair Entendeu E eu acho que Criar seu lobby Aqui é a melhor coisa Porque eu já tentei Jogar umas partidas Aqui entrando na sala Só que é muito Difícil Porque a galera Entra e sai Quem tá lá Que criou a sala Não inicia a partida Ó Coloquei pra alguém Ser a Granny Então alguém vai ser a Granny Tá E Ok E Começou gente Bora Ai meu Deus Que bacana velho Tá Aqui agora Agora Olha lá Olha lá Skin dos caras Agora o survival Tem skin mano Olha isso aqui A altura do cara Que da hora velho Mano que da hora Já vou dropar aquilo lá Já faz aquele barulhão Lá embaixo Já vamos deixar aqui Essa parte aqui aberta O bacana Da versão mobile É que ele tá no jogo Na versão 1.8 Tá ligado Bacana é isso É que o jogo Aqui tá na versão 1.8 Mano Diferente da versão Lá do PC Que tava Na Versão mais antiga Do jogo Tá Ih Agora a gente já pegou um A Granny já pegou um Ali já Será que é mais da hora Você jogar com a Granny Com inteligência artificial Né Granny Do computador Mesmo A Granny NPC Ou é da hora Você jogar Ih caraca Por que que tá bloqueado Se eu não coloquei no extremo Eu coloquei no extremo Acho que não Meu Deus Agora eu não sei Agora eu não sei Caraca Não sei se eu coloquei No extremo Daí o ruim Pessoal Aqui São os anúncios Né Esses anúncios Que tão aparecendo ali Por que? Porque não tem como Tirar esses anúncios Tá ligado Porque como é a versão mobile Acaba que tem Anúncios Entendeu Pô poderia ter também Eu não sei O que que vocês acham Tá Eu não sei se vocês concordam Com o que eu vou falar agora Mas poderia ter também Como alguém Controlar A mãe das lindrina aranha Lá Já pensou O que que vocês acham Você já esqueceu da hora Se alguém pudesse Controlar A mãe das lindrina aranha Pô vai ser da hora Tá E ó Tão montando Tão montando Tão montando Pô parece até que Eu coloquei no extremo A Granny A Granny Vem Granny Vem Granny Gente Parece até que Eu coloquei no extremo Vem A Granny Tá correndo bem Tá A Granny Tá doida Pra matar alguém Não vai ser eu Obviamente Né mano Depois eu vou tentar Colocar Como fui eu que criei Esse lobby A Granny Ai gente Aqui é um lugar Muito perigoso Lugar muito perigoso Depois eu vou tentar Colocar a Granny Com inteligência Artificial E nós jogando Como sobreviventes Pra ver como que vai ser Só não tem como Eu saber aqui Pessoal Quem ainda tá vivo Quantas pessoas Estão vivas Cara Eu não sei Quantas pessoas Estão vivas Tipo Não sei se sou só eu Tá ligado Tem como eu saber Precisaram Algumas mudanças Aqui na interface Vocês estão vendo Que mudou A posição Aqui do É Eu não peguei a chave Da Playhouse Não Não peguei não Ah mentira Sai Granny Ai caramba Caraca O cara tá jogando De Granny Aqui é bom Olha Olha a sua perseguição A Granny No jogo real Não faz isso Meu querido A Granny No jogo real Não faz isso Então aqui A gente tem que improvisar Olha isso Ah ele me enganou Ah ele me enganou Ele me enganou Uou Eu que enganei Vem querido Vem querido Leozito Isso aqui é Ai meu Deus Ih Achou que ia me pegar Acha que ia me pegar Meu querido Pelo amor de Deus Nascer de novo Pra você achar Que você vai me pegar Aí fera Você tem que nascer De novo Pra você achar Que você vai me pegar Aí Beleza A gente vai deixar Aqui a Playhouse aberta Também já serve Como uma rota De fuga Pra gente O que tem aqui Nessa parte De baixo Eu acho Que ainda tem Mais gente Viva Porque se não Tivesse A Granny Estaria só Atrás de mim Né Se não Tivesse mais Gente Viva A Granny Estaria só Atrás de mim Gente Eu tô montando Tudo que dá Tô montando Tudo que dá Pra adiantar Pros caras Porque se eu morrer Eu realmente não sei Se eu vou conseguir Sobreviver Muito Se eu morrer Pelo menos Eu adiantei Bastante coisa Pros caras Aqui E essa partida Aqui galera Eu não sei Eu não consigo Colocar bateria Ali Cara Eu não consigo Colocar bateria Agora Eu não consigo Colocar E aí Gente Caraca Eu não consigo Colocar bateria Mano Aí eu me ferrei Eu não sei se tem como Montar o carro E como é que faz A fuga de carro Todo mundo Entra no carro Como é que será Que é a fuga A cena de fuga Será que todo mundo Entra no carro Não sei dizer Pra vocês Eu tô jogando Essa partida aqui Pessoal Antes de gravar A intro Porque tava muito Difícil Pra eu poder Gravar a intro Pra vocês Do jogo Né Então Eu tô gravando Essa partida aqui Antes de gravar a intro Depois eu vou gravar A intro do vídeo Pra poder juntar Na partida aí Ou nas partidas Né Que eu acho que Eu vou gravar mais uma Aqui jogando com a Granny Com a inteligência artificial Pra mim poder juntar No vídeo Tá ligado Tô ouvindo alguém Passar no sino Lá cara Eu acho que tem mais gente Viva que o sino Tá só eu não É bom né gente Que é bom Muito bom Ó Aqui só tá faltando Só o gatilho Ok O jogo tá rodando 60 fps Mas sei lá Eu ainda tô sentindo Um pouco Travado Tá ligado Esse aumento A acessibilidade Que se resolve Ai caramba Melhorou um pouquinho Melhorou muito não Mas melhorou um pouquinho Esse da Essa grana Aqui é malandra Pra colocar armadilha Né seu lixo Isso aí Põe armadilha mesmo Lixão Ah velho Agora me ferrou Caraca Agora me ferrou Tem alguém lá em cima Você acha que eu vou subir Querido É mentira do carro Mentira do carro Mentira do carro Seu otário Mentira do carro Aí ó Olha só Ele colocou armadilha Ali na frente Velho Ah mano Rouba né Vai ter que ficar Camperando querido Vai ter que ficar Camperando Porque eu não saio Daqui agora Vai ter muito Que camperar Tá Talvez também A questão aqui De eu estar achando travado Seja por causa do meu ping Vocês estão vendo Como que tá meu ping ali Se eu não me engano Eu entrei no servidor É Europeu Tá Eu criei o servidor aqui Europeu Eu não tenho certeza agora Mas o meu ping tá alto também Né Por isso que eu tô sentindo O jogo um pouco travado Porque o meu ping tá alto Caraca mano Grande Você vai ter que camperar muito Hein Deve ter como sair do outro lado Aí eu queria ver Caraca Aqui já sumiu Eu sabia que ele tá camperando Meu querido Ih Vai ter muito que camperar Caraca Será que só tem eu vivo Gente Aí é sacanagem Mano Pô Será que só tem eu vivo Como que eu sei Quem que tá vivo Não tem como eu saber Ainda quem que tá vivo Eu tô jogando no smartphone Tá pessoal Tô jogando no smartphone Aqui ó Não tem como saber Quem ainda tá vivo No PC ainda tá naquela versão antiga Que os personagens Ainda não tinham skin Que era só aquele fantasminha Então Eu até cheguei A tentar Gravar ontem Tá Hoje é o segundo dia Que eu tô tentando gravar Pra vocês O RAM de multiplayer Eu cheguei a tentar gravar ontem Na versão de PC Pra mim ver como é que tava Porque eu achei que na versão de PC Seria mais fácil Pra conseguir entrar nos servidores Porque Cara Tá muito lotado mesmo No Android Mas Eu não consegui Eu não consegui gravar Na versão de PC também Tá E Me pegou agora Tem gente lá em cima Esses caras vão conseguir Abrir a fuga Esses caras vão conseguir Abrir a fuga Se você ficar aqui Me camperando Esses caras vão conseguir Abrir a fuga Ainda bem que não tem como Me acertar aqui dentro Olha lá Esses caras tão andando lá Agora eu morri Morri Ah mano Morri Teve jeito né mano Teve jeito Vou expectar agora os caras aqui Os anúncios são chatos Só tem esse cara vivo só Só tinha ele e eu Tá bom Pelo menos agora Agora a gente vai camperar ele lá E seja o que Deus quiser pra ele Enquanto isso Eu vou falando outras coisas pra vocês Então É Eu não consegui Gravar na versão de PC Eu tô tentando gravar na versão de Android Só que é muito difícil entrar galera E é aquela questão É Servidores Mano Servidores do jogo Estão lotados Porque os caras Eles precisam Arrumar servidores maiores Entendeu Então Por isso que eles estão pedindo ajuda no Patreon Eles precisam de ajuda financeira galera Pra manter um servidor Online Você tem que pagar Entendeu Mas o jogo tá ficando bacana Fala a verdade Cara ó Se vocês pegarem aquela Primeira versão que eu trouxe pra vocês aqui no canal E comparar agora com essa daqui Olha só quanta coisa os caras já colocaram Já tem o chat de texto lá naquela Sala do lobby lá Tem o modo espectador Que aqui embaixo dá pra me mudar agora Se tivesse outras pessoas jogando Caraca mano Bacana tá Tem embaixo da cama Toda vez que entra embaixo de alguma coisa Da cama Fica como se estivesse naquela cela lá do Andar de cima A gente aqui não consegue ver ainda A Granny passando ali não consegue ver o ambiente Mas ele aqui que tem embaixo da cama consegue Tá É bom pra vocês verem também um pouco do modo espectador Esse cara vai conseguir mano Eu acho mais difícil você conseguir escapar Quando é um player controlando a Granny Do que a Granny com inteligência artificial Porque a Granny em NPC A gente já sabe como que a gente joga com ela Agora a Granny com Controlada por um jogador Nossa Aí é complicado Porque o jogador fica fazendo aquilo lá Que aquele lá fez lá embaixo comigo no carro Fica camperando Põe armadilha nos lugares certos Que a Granny Controlada por inteligência artificial não faz Vamos ver até onde que esse cara vai aqui Talvez eu corte aí Pra quando ele morrer Não sei como é que vai ficar o vídeo aí pra vocês Porque eu ainda quero jogar mais uma partida Agora Jogando Com Survivors E a Granny sendo O NPC Tá Pra ver se a gente escapa aí Como eu criei essa sala Eu acho que não vai demorar pra galera entrar não Então Vamos lá Morreu Nossa Esse cara não morreu Porque o cara agora é lendário Eu acho que o meu ping tá bem alto mesmo Porque pra mim parece que ele vai ser pego Mas o cara não foi Ah Foi pego Pego subindo a escada Dia 2 Olha Nós temos um dia 2 Ah Depois que todos morrem Aí sim Vem o dia 2 Olha só Eu não sabia disso Cara Isso aqui pra mim agora é novo Cara Esse tipo de anúncio aqui Ele é um pouco Chato né Um pouco ruim Eu não curto muito esse tipo de anúncio aqui não Eu preferiria Que o anúncio fosse Aquele anúncio É Que aparecesse quando a gente morresse Entendeu Eu vou dar essa ideia pros desenvolvedores Tá Como Eu consegui falar um pouco com eles Né No início desse projeto aí Gatilho 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 Calma Calma Ô meu querido Entrou no armário errado Fera Que você não vai entrar não Aqui é só o Leozito que entra Acho que todo mundo reviveu Eu vou tentar falar com eles Sobre esse tipo de anúncio Que aparece na tela Tá Que é um anúncio Que atrapalha muito Fica aqui no canto Aqui Cês tão vendo Atrapalha muito Eu preferiria Eu preferiria né Eu acho que é um anúncio Menos incômodo Pra quem joga aquele anúncio Que só aparece Quando você morre Aparece um anúncio Nem que seja aquele Né Que aparece vídeos Caramba Esse daqui Que fica no meio da tela Eu acho bem Bem incômodo Tá Até inclusive Se algum desenvolvedor Estiver vendo esse vídeo aí Fica aí o meu feedback Relacionado Aos A des né Eu sei que Que Ai meu Deus Ah mano Eu de novo não Eu de novo não Eu de novo não Pô Só eu que morro Só eu que morro Não né Cara Ai meu Deus Eu sei que os ades São São necessários Pra poder manter o projeto Né Obviamente Então Por isso que eu tô falando Eu acho que aqueles lá Ficam Menos incômodo Vai continuar tendo os ades Porque é necessário Mas vamos tentar Levantar um Patreon aí Galera Vamos tentar ajudar Os caras financeiramente Você que curte aí Cara Pra eles conseguirem Sustentar o jogo Mano Os caras tão fazendo agora Basicamente a parada Do bolso deles Entendeu Eu tô ajudando no Patreon Desde quando Eu apresentei o projeto Pra vocês aqui Se agora ele me vê Que agora eu morri Caraca Consegui escapar Da grande forma épica Gente O meu jogo Não consigo pegar Ai meu Deus Caraca Achei que a grande Tava aqui Eu não sei como é Que esses caras Vão conseguir montar O carro não Tá O meu jogo Ele tá com um ping Muito alto Cês tão vendo aí Né Esse aspecto Que parece que tá Travado É o ping Tá Nossa O meu jogo Tá com um ping Muito alto Velho Muito alto mesmo E é outra coisa Também que melhoraria Se eles tivessem Os servidores Adequados Né Porque o ping Também Eu não sei Mas eu não tenho certeza Mas eu acho que Influencia Quando o servidor Tá lotado Né É No ping Ele também Ih meu querido Isso aqui dá pra matar O survival Gente Será que dá Será que dá pra tirar No survival Não sei se dá pra tirar No survival Queridão Fica parado aí Pra mim te dar um tiro Isso pra mim ver um negócio aqui Queria dar um tiro No survival Mano Será que dá pra dar um tiro No survival Gente Vamos pegar a Granny Pegar a Granny É Granny Vem Granny Vem Granny Ah mentira Ai meu Deus Nossa Que medo Que medo Tá Vou descer esse plug Aqui Eu não sei como que monta o carro Tá Eu não sei como é que monta o carro Não sei se eu montar o carro Todo mundo que tiver aqui Vai conseguir fugir Os caras já pegaram bastante coisa do carro Né guys Os caras pegaram bastante coisa do carro Agora pra pensar Aí Alguma coisa foi feita Baterosa Será que tem uma sequência Ah lá A bateria não dá pra colocar Velho E agora A bateria não dá pra colocar Mano Como que a gente põe a bateria Velho Não tem como pôr a bateria A bateria Tá bugada Precisa da ignição Bateria não dá pra colocar Mano Não sei como é que a gente vai conseguir fugir com o carro Não Nossa Gureninha Vem aqui Gureninha Vem aqui Gureninha Vem aqui querido Vem aqui querido É um player né Um cara que tá jogando de Guren Só porque ele me matou aquela hora Agora eu tô me vingando dele Tá Eu consegui colocar o plug no carro Ainda tem que abrir ali Pô Os caras não acharam nada não mano E aquele cara que morreu Com A chave Gente tem que colocar o livro hein Putz Colocar o livro lá Abre o porão das aranhas Caraca Os caras tão muito lerdo Os caras tão muito lerdo Esse daqui Só vai funcionar Quando tiver ignição Pega aquela chave Defenda ali Esse pá Ah vai Boa Ai meu Deus Não dá pra saber onde que é Gureninha Tá véi Não dá pra saber onde que é Gureninha Tá Nossa Eu dei a volta à toa Dei a volta à toa Dei a volta à toa Quase à toa Eu vou ter que ir na parte de cima Cara Ou aqui pelo corvo né Ok gente Vamos tentar fazer as coisas aqui Eu acho que só tem eu E o outro carinha ali jogando Cara Só tem eu e aquele carinha lá que morreu O bom é que vocês já sabem viu Se só tiver você E um amigo seu jogando Se você quiser voltar pro jogo É só ele morrer Eu achava que outra coisa Que eles deviam fazer aqui É o seguinte né Ficar mais uma sugestão Do leozito Quando você morresse É O dia poderia Ou contar pra você assim Diferente né Você ter suas 5 vidas Seus 5 dias Tipo É E olha lá O cara pegou a shot O cara pegou a shot Acabou garoto Só não apareceu pra mim Que a Gureninha Desmaiou né Poderia contar pra você Tipo Você morrer Conta ali alguns segundos Né E já Libera pra você Já o seu segundo dia Independente do seu amigo Aí você acabou Seus 5 dias Acabou pra você o jogo Ou Poderia ser o seguinte Dar um tempo Né Contar ali alguns minutos ali Dar um tempo E liberar o jogo Pra você voltar Ah Ai caraca Que susto velho Nossa Quase pulei no colo do maluco Véi Ih meu querido Aqui não tem dano de queda não Hein Não tem dano de queda não Garotão Aqui não tem dano de queda não Garotão Não tem dano de queda não Fica ligeiro aí Entendeu O que vocês acham que seria Mais interessante Nesse Nesse ponto aí Tipo Eu morri aqui agora Enquanto ele sei lá 5 segundos E libera pra mim O meu dia Pra mim voltar Ou Ai que susto meu querido Ou Eu morri Instantaneamente Já Conta ali já Né O meu segundo dia Eu já acordo Já no segundo dia Direto Conta segundo Conta nada Acho que assim Seria mais interessante Né Cada um tem seus 5 dias Acabou 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 o jogo Se você ficar esperando Seu amigo morrer Pra vocês dois Entrarem no segundo dia Acho que demora mais Entendeu Às vezes você quer muito jogar Você tem que esperar Seu amigo morrer Tá ligado Pra poder voltar Calma Com muita calma Com muita calma Com muita calma Ah Aquela não vai sair andando não Olha Caraca mano Quantos anos eu esperei Da minha vida Pra mim ver Isso daqui se realizar Gente Sem sacanagem Granny multiplayer Mano Nossa Eu esperei muito tempo Pra mim ver Isso daqui se realizar Mano Cara Muito tempo mesmo Vocês não tem nem ideia Véio Nossa Eu e esse outro carinha Que tão dando um baile Na Granny Fala a verdade Meu Deus Vou falar a verdade Pra vocês Estamos dando um baile Na Granny Vai fugir eu e ele Fugir eu e ele Esse pá Ah A chave do cadeado Serve lá na porta Também né Cara Carinha que Estamos dando um baile Na Granny Eu e ele Gente Se eu não conseguir jogar Contra a Granny Com inteligência artificial Nesse vídeo aqui Porque o vídeo Parece que Vai ficar um pouco Grande Eu vou Fazer em outro vídeo Ok Até parece Que eu ligo Pra vídeo grande Né mano Até parece Né velho Ah mano Fiquei preso Morri Ah velho Fiquei preso Ali no caixote Mano É bom que o carinha Volta direto Coitado Não precisa ficar esperando Vamos ver Vamos ver se eu consigo Fazer Duas partidas Né Dia 3 Estamos suave Abrimos bastante coisa Eu acho que Cara Como é que eu vou abrir O porão das aranhas Isso é a mãe Deslindrina Ah mano Agora me bugou Agora me bugou Agora me bugou É muito Agora me bugou Muito Cadê a A spider key Cadê E aí meu querido Falta o cadeado Ali Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê Do martelo Basicamente Ai meu Deus Cadê Do martelo Cadê Do martelo Esse cara aqui Tá com sangue no olho Cara aqui Tá com sangue no olho Sangue no olho Sangue no olho O cara quer de qualquer jeito A vitória Mas ele não vai conseguir Mas o legal Se você parar pra ver também É que o cara não sai Entendeu Esses caras que tão jogando Esses caras que tão jogando Na moral Esses caras que não tão jogando De brincadeira Tá ligado Esses caras não tão jogando De palhaçada Eu acho que o cara bem tirou Ah Eu acho que o cara bem tirou Gente Um negócio lá da porta Ai meu Deus Já fica faltando só a master key Eu acho que o cara bem tirou Olha lá Olha lá Nossa Jogou muito garoto Jogou muito Caraca Eu e esse cara Que tamo jogando demais A dupla Nem sei o nome do cara Já tirou ali Já tirou aqui O cara tá jogando mais do que eu Só falta só Caraca Só falta só A master key Eu não sei onde que tá a master key Esse cara aí deve saber Tô confiante que esse cara Sabe onde tá a master key Guys Eu não sei onde tá a master key Não Eu não sei se os itens aqui Eles spawram Nos presets normais Consegui identificar ainda Eu vou levar isso daqui Lá pro Pro porão Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a shotgun Pra me ajudar o cara Entendeu Porque o cara tá pegando os itens Se eu conseguir Né Nocautear a granny Pra ajudar ele Eu já fiz alguma coisa de útil Né velho É que eu não sei onde que ele deixou a Parada Não sei onde que ele deixou a A shotgun velho Eu só sei que ele pegou a shotgun Agora onde que ele dropou ela Eu não faço ideia Tá faltando a chave do carro Né A master key Se tiver em um daqueles presets Lá normais A master key pode tá ali dentro Calma Com calma Com calma Não sei onde a granny está Com calma Muita calma Ó O cara dropou alguma chave lá Ó O cara tá dropando chave lá Acho que eu vou bem Colar com aquele cara lá Hein mano Colar com aquele cara lá Porque se o cara fugir Mano Caraca mano Tá bugado isso daqui Não tá Olha Ah mano Falou granny Sai 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 querido Sai querido Uh Mandou Mandou Nossa o cara pegou a crossbow Mandou caramba Ah mano Eu achei que o cara tinha acertado ela Velho Eu achei que o cara tinha acertado ela Velho Ah mano O jogo Eu não sei dizer pra você Se ele tá na versão 1.8 Na mais recente Ou não tá Porque Não tem a spider key Velho Não tem Não tem como acessar o porão das aranhas Não sei dizer pra vocês Agora Ai meu Deus Que bugado Caraca Eu passei pro outro lado Olha isso Cadê meu amigo Querido Você abriu lá Ah Tô Tô grudado com você agora Fera Vai Ah Ah mano Não 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 Ah velho Fizem falso Fera Vai lá Faz a boa pra gente Se ele fugir Eu fujo Se ele fugir Eu fujo Caraca Desperdicei o dia do cara Nossa Morri de queda Que vergonha Mas o meu ping Tá muito alto Olha só como o jogo Tá travado Pra mim Quando eu tô me mexendo Ele tá assim Não sei se vocês estão vendo em vídeo aí Não é desculpa não Tô falando sério mesmo Na moral Caraca gente Se tiver seguindo esses prédios Deve estar dentro do carro Né Na playhouse Aí dentro do carro Garoto Vai pro carro Olha o caixote atrapalhando Vai querido Vai querido Se morrer Pelo menos que você morra Que você morra Isso moleque Vai Vai puxa Eu tinha que estar vivo agora Será que eu vou conseguir escapar Eu não vou conseguir escapar Né mano Não vou conseguir escapar Só se ele morrer Se ele morrer eu escapo Se ele morrer eu escapo Morre aí pra gente Morre aí pra gente Morre Morre Caraca Torcendo pro cara morrer Gente Olha só O cúmulo do absurdo Né velho Torcendo pro cara morrer O dardo tá lá O dardo tá lá embaixo Não tem como ele pegar o dardo Já era Que ele entra dentro do carro Entra dentro do carro Faz igual eu fiz É ruim que ela vai camperar ele né Entra dentro do carro Ou morre Ou entra dentro do carro Ou morre Caraca Ah ele foi esperto Esperou a armadilha sumir Porque ela demora uns segundos E some né Vai lá querido Escapa 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 Ah mano Ele não pegou a A Master Key Não Acho que ele deixou a Master Key Esse Hasbing Ning Não sei falar o nome do cara Jogou demais Tá Jogou demais Mas o ping dele deve tá melhor do que o meu Olha lá Agora a gente já colocou As armadilhas na porta Porque ele sabe que o cara já tá com Provavelmente tá com a Master Key Ele tá procurando velho Ele tá procurando Se ele já abriu tudo ali O que o cara tá procurando velho Meu querido Você quer mais o que Fera Tá tudo aberto Você quer mais o que Que Eu não sei o que ele tá fazendo Gente Eu juro pra vocês Que eu não sei Meu querido Pra mim voltar Só se você morrer Será que ele tá esperando eu voltar Morreu Boa garoto É isso Vamos família Claro que eu vou escapar Vocês acharam que eu não ia escapar velho Caraca Último dia A gente já voa direto pro porão Já voa direto pro porão Porque a chave do cara tá lá Direto para o porão A gente acorda no quarto Das outras vítimas Vai querido Vai querido Eu e ele Eu e ele Vai 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 Pega 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 Vai 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 Pega pega vai Meu querido Vai 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 que eu não quero morrer não Vai Caraca Maneira hein Caraca O cara fugiu O cara fugiu Fugiu nada Fugiu nada Vai querido Vai querido Por que que você não escapou Querido Meu Deus O cara não escapa Velho Será que não tá dando pra escapar Será que não dá pra escapar ainda Não sei velho Vem cá Nem aí Vem 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 Por que que você não escapou Podia ter chat de voz Aqui né Se tivesse chat de voz Dá pra gente conversar Por que que você não escapou Fera Fala aí pra mim Isso Obrigado Dropa a chave aí Será que eu também Tenho que abrir lá Mano Vamos Vamos Você não pode abrir a porta Por que que não pode abrir a porta Gás Ai meu Deus Tá faltando alguma coisa lá Pessoal Pra poder abrir Tá faltando alguma coisa lá Pra poder abrir Ou não pode escapar ainda Nossa Eu não entendi também Tá faltando alguma coisa lá Pra poder abrir Ou não pode escapar ainda Meu querido Ah mano Matou meu parceiro Velho Ah velho Agora não tem como eu morrer Pra ajudar ele Tá ligado Poxa Por ele matou meu parceiro Gás Por ele Ele matou meu parceiro Gás Pô O cara jogou pra caramba Tá O cara jogou muito Mano O cara jogou muito Olha que shot Nossa Será que vale a pena Pegar shot Pessoal Vou pegar shot Vai Será que ele escuta Mano Onde eu tô Será que dá pra ele saber Onde que tá vindo o som Ah mano Sacanagem né Sacanagem 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 Não tá dando pra abrir a porta Ali Sacanagem Sacanagem demais Sacanagem demais Caralho ele tá falando assim Poxa consegue escapar Mano Consegue escapar Você é a última esperança Agora Holy shit Vem Boa Boa 30 segundos 30 segundos Sai da minha frente Sai da minha frente Master key Gente Tá tudo aberto Tá Olha Tirou a madeira Cortou aqui o negócio Não cortou Cortou Colocou a bateria Tiramos ali Tiramos aqui Cara É só escapar Não vai Não abre Não abre Não sei porque que não abre Tá Tem como escapar Ah mano Difícil tá Isso do martelo Ah Meu Deus A tábua ainda tá lá Velho A tábua ainda está lá Caraca Agora eu não sei Onde que ele colocou o martelo Então Não sei onde ele colocou o martelo Parece Que a tábua Ainda está na porta Calma Deixa a granny vir aqui Parece que a tábua Ainda tá na porta Eu não sei onde tá o martelo Agora o martelo tá lá Perto da porta Não sei se tá lá Ah mentira É que eu te dei uma dardada Sua granny lixa Nossa Não acredito não Mano Caraca Velho Ele veio meio de lado E eu dei uma dardada Nele Eu não sei se o martelo tá lá na porta Parece que ele não tinha conseguido Tirar a madeira ainda Parece que ele tentou Tirar a madeira Achou que tirou a madeira O carinha que tava jogando comigo Mas não tirou Né Você tem que tirar ela Bem tirado Gente Bom Tá aí né Eu vou gravar mais um vídeo E eu vou conseguir escapar Galera Muito bacana mesmo Tá Granny Multiplayer Espero que você tenha gostado do vídeo Tá Comenta aí embaixo Diga o que vocês acharam Diga se vocês já estão jogando aí Tá O que vocês acharam Agora que ele tá na Google Play Store Tá Quero muito saber a opinião de vocês E é isso aí galera Deixa muito like no vídeo Compartilha Pra me trazer aí Né Jogando agora com a granny Com a inteligência artificial Pra nós vermos como está E também Sugiram aí Se vocês acharam que Eu deveria ter feito alguma coisa diferente Que vocês querem que eu mostre Mais alguma coisa também Deixa tudo aí nos comentários Que eu vou estar lendo aí Vou estar mostrando pra vocês No próximo vídeo Belezinha Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Falou, valeu Tchau